Vamos lá, na 6, ele quer, gente, na 6, é a diferença de pressão do fluido, certo? Vou logo resumindo o que ele pede aqui. Então, a primeira coisa é isso aqui, eu vou resolver essa equação de Bernoulli aqui e vou deixá-la como diferença de pressão, está vendo aqui? Pressão 1 menos pressão 2, isso aqui é 1,5, ρ é a densidade, volume, 1² mais a pressão 1. Aqui, tenho 1,5 de ρ vezes volume 2² mais pressão 2. Eu quero a diferença de pressão, então, eu vou deixar isso daqui. Beleza, passo a pressão por um lado, o outro me boto aqui em evidência os volumes, o volume 2 menos o volume 1². E outro dado importante que ele deu aqui, ele disse que A é igual a k vezes A1. usando a equação de continuidade, V₁ vezes a área 1 é igual a V₂ vezes a área 2. Está vendo aqui? V₁, eu coloquei essa figura aqui, hein, gente? Então, não tem na questão. Então, aqui, velocidade 1, área 1, velocidade 2, área 2. Essa aqui é a equação de continuidade dessa situação aqui. E ele diz que a área 2 é igual a k vezes a área 1. Então, eu vou substituir aqui, na área 2, está vendo? k vezes a área 1. E aí, eu consigo cortar esse com esse, está vendo aqui? E aí, eu posso isolar tendo o volume 2, está vendo aqui? Sobre V₁, sobre k. Porque aí, já dá para chegar a uma expressão. Está vendo aqui? Está todo somente em função do volume 1. Então, eu vou deixar somente o volume 1 aqui. E beleza. Agora, vamos substituir aqui, na primeira equação de Benoli. No lugar do V₁, do V₂, desculpa, do V₂ aqui, eu vou botar o V₁. E vai ficar todo mundo elevado ao quadrado. Isso aqui dá para botar o quê? Em evidência, esse volume 1. Então, ele vai ficar fora. E isso aqui, eu posso tirar o MMC. Esse aqui, eu passo para cá multiplicando, certo? Ficando assim, 1 menos k₂ sobre k. Ok? Então, essa daqui seria a resposta, que é a letra C. Beleza, gente? Então, também é uma questão não muito complicada, tranquilinha. Mas, se você precisar saber de quê? Diferença de pressão e equação de continuidade, a diferença de pressão vem da equação de Benoli e a equação de continuidade. Isso aí está tudo em hidrodinâmica. Beleza? Tranquilo? Tudo. Então, eu vou pegando... Tchau, tchau.